Te amo Jesus, te amo demais, pois me amou sem dar em trocar A vida é assim, começo a viver, aqui temos, aqui temos, aqui temos, aqui tem caralho O que é o melhor, é Cristo seguir, ele nos prometeu na terra, amém Te amo Jesus, te amo demais, pois tu és a maçã, que eu te amo Te amo Jesus, te amo demais, pois me amou sem dar em trocar Te amo Jesus, te amo demais, pois me amou sem dar em trocar Te amo Jesus, te amo demais, pois me amou sem dar em trocar Querer, pois tu és a maçã, que eu te amo sem dar em trocar Querer, pois tu és a maçã, que eu te amo sem dar em trocar Obrigado.